Gente, quem está em Mato Grosso do Sul hoje, quem vem a Mato Grosso do Sul é o presidente Jair Bolsonaro. Ele virá acompanhado da ministra que é do nosso estado, a Tereza Cristina, que agora é a ministra da Agricultura e Pecuária. Quem tem as informações para a gente sobre a visita do Bolsonaro é a Giovana Dalsaker. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, estará em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. Tereza Cristina e o presidente Jair Bolsonaro cumprem agenda no município de Terenos, onde deverão auxiliar na entrega de títulos de regularização fundiária. A agenda faz parte do programa Titula Brasil, que foi criado para apoiar a titulação de assentamentos e de áreas públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. No evento, devem ser entregues 1.700 títulos aos agricultores. Ao todo, no estado, estão previstos cerca de 30 mil títulos de pequenas propriedades rurais em municípios que aderiram ao programa. A execução deve ser feita por meio de núcleos municipais de regularização fundiária que devem ser criados em cada cidade.